As telhas de fibrocimento da Brasilite são a solução ideal para o seu projeto. Aplique Sela Max em todo o contorno do tampão e encaixe a peça na calheta, fazendo pressão para que o produto se espalhe, selando a união entre a telha e o tampão. Mais uma vez, utilize Sela Max para aplicar as pingadeiras corretamente. Confira o processo. As placas de ventilação são peças de plástico convenizianas, colocadas nos espaços entre as terças e as abas das calhetas. Para realizar a aplicação, use Sela Max novamente. Prontinho! Viu só como é fácil instalar as telhas de fibrocimento calheta da Brasilite? Acesse www.brasilite.com.br Curta a nossa página no Facebook e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Não esqueça também de deixar o seu like no vídeo. E fique de olho! Logo postaremos mais dicas para ajudar você em seus projetos e obras. Abraço! Até a próxima!